Bom pessoal, muito boa noite a todos, agora dia 3 de julho, são exatamente agora 20 horas e 15 minutos no momento que eu gravo aqui esse vídeo Como faz muito tempo né, eu já havia prometido gravando um vídeo aqui falando um pouquinho do pokémon né Eu ia gravar o vídeo quando teve o evento do Lapras Shine, eu acabei não gravando naquela ocasião Estava bastante ocupado com os estudos e também nas lives do The Last of Us que nós começamos a fazer uma atrás da outra Bom, eu estou com a minha conta principal aqui aberta Estou com esse ginásio aqui, inclusive vai ter uma raid daqui a pouco nele Um dos que eu ia comentar é esse cara aqui que é o Arcanine aí que eu consegui um Shine, consegui um Growl aí com IV bom inclusive E aí eu evoluí ele né, para fazer o Arcanine, porque é o meu pokémon favorito né Consegui um bom aí, ficou 2981 Mas simplesmente ataque e defesa UOL, ataque e defesa 15 né, resumindo Estou sempre colocando ele nos ginásios e tenho também esse aqui né, que é o 100% Consegui fazer uma raid aí do Arcanine, APS, ataque e defesa UOL, 100% aí, era um dos meus maiores objetivos no jogo Era o Arcanine 100% que é o meu favorito né Consegui ele, eu já estou feliz pra caramba, já para mim esse aqui vale mais do que lendário Shine né, para falar a verdade É, inclusive tem outros ó, tem um sortudo aqui também Eu gosto muito do Arcanine, meu primeiro foi esse aqui né, que era até o IV mais baixo ó, 226 e 17 é bem antigão já Já fez dois anos inclusive né, tá velhinho já esse aqui Depois eu peguei o 100% e logo em seguida esse Shine aqui né E no evento do Lapras eu consegui um aí também O IV não tão bom assim quanto o do Growly Shine, ele é apenas muito forte PS tá 15 Deixei nível 40 também, que eu não tinha um Até então eu tinha o Mamoswine só de Pokémon do tipo gelo aqui né Inclusive o Mamo também tá no... Ah, ele tá até derrubado, deixa eu curar ele aqui Foi quando eu tava derrubando um ginásio ali que tinha uns Dragon Knights Um desses ginásios próximos aqui inclusive Beleza Bom, era isso daqui né, esses eventos que teve aí de eventos especiais de lendários aí eu acabei não fazendo É... o horário também não ajudou muito Ah, tem um Glaceon aqui também, que é da minha segunda conta Tá aqui na... no ginásio aqui na outra esquina Na segunda conta eu fiz os dois já, o Lithium e o Glaceon Usando o... o truque do nome né Daqui a pouco eu vou passar lá pra curar eles Tá a minha Bliss aqui também E lendários novos nós não tivemos né É... só tô conseguindo agora pela... pela caixa mesmo Acho que não teve mais nenhum E eu tô upando... tô formando o Candy aqui né, da Lugia Pra... pra upar Na esperança de quem sabe um dia Nayanti que libere os ginásios aí em... Os lendários em ginásios né Tô aí 151 Candy já, todo doce e raro tô pegando, tô jogando aqui É... e também a minha ideia aqui era comentar um pouquinho do... do Wizards Unite né Eu... que é o... pra quem não sabe aí é o jogo da Nayantik também Que é a empresa que criou o Pokémon GO Eles criaram aqui um jogo no estilo do Pokémon GO do... só que é do Harry Potter né Eu nunca fui muito fã de Harry Potter Acho que eu só assisti o terceiro filme que é o Prisioneiro de Azkaban Uma ou duas vezes, muito por acaso Eu liguei a televisão, tava passando Falei, ah vou assistir Aí assisti né, mas nunca fui muito fã assim mesmo de acompanhar a fundo Só que como tem aquela similaridade com o Pokémon GO né Eu falei, ah vou jogar Comecei a jogar e não sei se eu vou continuar jogando né Ainda tô na dúvida Ó tá, alguém tava aqui nessa fortaleza Batalhando É... não sei se eu vou jogar na outra também Pelo visto o pessoal tá bem ativo aqui no jogo Aí aqui tem esses símbolos aqui que são os Mads que a gente tem que retornar a eles né Que seria como se fosse capturando Pokémon mas não fica pra gente, fica pro registro né Fica como se fosse fazer o registro na Pokédex né Tô jogando ele aqui mas hoje mesmo acho que eu abri o jogo só uma vez Tem uns Diabretes aqui ó Aí em vez de a gente fazer aquele movimento da Pokébola pra capturar A gente tem que fazer o desenho na tela que aparece Quanto melhor a gente acerta aqui o movimento Aumenta mais o poder do feitiço né E aumenta a chance de capturar também o Magin Isso daqui é legal porque deixou um pouco variado né No Pokémon é sempre fazer o... girar e então jogar Pokébola Aqui a gente tem que mudar um pouquinho né É, não tô conseguindo acertar um ótimo dessa vez Inclusive eu acho que eu nem tenho essa imagem aqui Esses aviões de papel aqui eu não lembro Deixa eu usar um Tem umas poções aqui ó Que aumenta a chance de captura Vou usar aqui Seria o Raspberry do Pokémon GO né É, foi... não foi muito bom de novo Agora pegou Aí ele usa o feitiço né Que quem é fã de Harry Potter deve conhecer Eu não conheço nada Olha lá, no caso desse aqui a gente precisa capturar quatro vezes Pra fechar o registro dele né Eu só capturei, acho que é a primeira vez É, coletado a primeira vez Aí inclusive dá uns bônus a mais de XP Aí eu tô jogando aí né Tem muita coisa Eu ia gravar um vídeo especialmente desse jogo Só que esse jogo ele tem A mecânica dele é um pouco mais complexa do que no Go A gente junta Ingredientes aqui Pra fazer os itens E às vezes você acha os ingredientes no chão Igual tem aqui ó Tem a lista aqui de ingredientes Dá pra ir nessas casas aqui azuis Que são as estufas Essas aqui ó Você planta Ingrediente Depois de um tempo você vai lá e Aqui ó Tem um aqui no chão Enfim Tem bastante coisa Mas é um jogo bastante completo aí também E eu tô Ainda não sei se eu vou dar seguimento nele Já é difícil administrar duas contas do Pokémon Go né E jogar um outro jogo no mesmo estilo Fica difícil Mais difícil ainda Bom E um outro assunto aqui que eu Pretendo Tava pretendendo já comentar É sobre Assunto não menos importante né Que é a PEC 51 barra 2017 Que Dá imunidade tributária né Como diz aqui Sobre os consoles e jogos para videogames Produzidos no Brasil Isso aqui é um É uma PEC Muito importante aí né Que Tá tendo aqui uma votação popular né Pra Pra saber se ela vai ser votada ou não De acordo com o que O que tá sendo votado aqui né Em cima dessa votação popular E Obviamente né Isso daqui vai ajudar pra caramba Basicamente vai tirar impostos De jogos né Eu vi alguns vídeos comentando E algumas notícias que Um jogo lançamento lá de PS4 Que custa em torno de 250 reais Pode Custar 120 Pode custar mais ou menos O que a gente vê os preços dos jogos Na Steam né Lança um jogo na Steam É 120 reais O mesmo jogo no PS4 é 250 Isso daqui Essa PEC entrando Vai diminuir Esses Esses valores de imposto Sobre os jogos aí É Produzido no Brasil E também dos consoles Ou seja Pode diminuir o preço do PS4 Futuramente o PS5 Que tá pra vir né E a ideia aqui é De tá divulgando isso daqui O maior número de pessoas possível Tô deixando na descrição Aí o link aqui Basicamente é entrar E vir aqui E votar sim Vai pedir pra se conectar Aqui em alguma rede social No caso aqui Acho que eu já tinha ido com O Facebook Eu vou entrar com o Google agora Aqui a nossa conta aqui né Do nosso canal E confirmar o voto Olha lá Votado sim Tá bem aqui A favorável né 140 mil praticamente Já votou em sim E 874 Provavelmente Esse aqui é Pessoal da extrema esquerda Que votou não né A ideia aí Quem estiver assistindo o vídeo É votar no sim Tentar divulgar esse link aí Que eu tô deixando Na descrição Pra alcançar O maior número de pessoas possível né Pra isso daí E a votação Eu não sei se vai pra Pro plenário Isso daqui Ou se vai lá Pra Câmara dos Deputados Mas enfim É Bastante importante aí Que seja divulgado Que pra gente aí Que tá sempre nos jogos né Vai ser de grande ajuda né Bom era isso mesmo É Em breve aí A gente vai Vou ver se eu consigo gravar Um Eu vou Nesse recesso agora de julho Eu pretendo ir no Ibirapuera Aí um dia Faz muito tempo que eu não vou lá Depois que eu comecei Que eu voltei a estudar Não fui mais lá né Quero ir lá no Ibirapuera Pra tentar gravar um vídeo Fazendo algumas redes lendárias Talvez até mais de um Depois eu faço uma edição Coloco todos no mesmo vídeo E Bom Era basicamente é isso É Lembrando que amanhã Nós Eu não vou garantir Mas tentaremos fazer a live Amanhã do The Last of Us Em torno é de 21 horas 21 e 30 né Ah Um último detalhe Aproveitando que spawnou Esse Diglett aqui Nessa versão 0.147.1 Que é a versão atual O jogo tem um bug aí Que ajuda bastante né Que é o Quick Cat Sem precisar fazer Aquele esquema De arrastar a Pokébola Aqui né Você jogando a Pokébola Você já dá Skip Apertando o botão de voltar Do Android Se você conseguiu Capturar ele Ele já vai aparecer aqui Como tá aqui Aí Já sumiu Isso aqui ajuda bastante Você tá andando Já joga uma Pokébola Captura Volta Joga outra Captura Volta Se ele ficar na tela Você aperta de novo Clique em cima dele Que se ele não foi capturado Ele vai ser capturado Na próxima Enfim É um truque aí Bastante interessante Que pode ser utilizado Também Bom É isso Amanhã Nossa live aí Do The Last of Us Quem puder aparecer aí Do pessoal Que Dos inscritos aí Vamos jogar Vamos se divertir um pouco Na boa Sem Sem estresse Sem xingamentos Também Pra não ter nenhum problema Bom Boa noite aí pessoal Um forte abraço